Olha, hoje, gente, é o dia mundial do combate ao câncer de próstata. Dr. Paulo Egídio, que é urologista, tá com a gente. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Obrigado. Ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu? E ainda mais pra gente falar de um assunto tão sério e tão importante e que muitos homens não se dão conta de como essa data vai fazer toda a diferença na vida deles, né? Com certeza. E vocês, mulheres, ajudam muito, porque muitos homens vão ao consultório do urologista porque vocês tomam frente e acabam ligando e agendando. Porque senão eles não vão, né? Não. Olha, fizemos até um resumo importante sobre esse assunto. Vamos ver e já manda suas perguntas, o Dr. Egídio já responde. Olha lá, rodou. A fim de conscientizar a população masculina sobre os riscos e os tipos de tratamentos do câncer de próstata, surgiu o Movimento Internacional Novembro Azul. E hoje é o dia mundial de combate a esse tumor, que é o segundo mais recorrente em homens acima de 50 anos. Apesar de todos os avanços na medicina, o maior desafio da campanha continua sendo o preconceito. São vários os tabus que acompanham a doença e atrapalham a realização de exames preventivos. É essencial que os homens entendam que quando detectado precocemente, o câncer de próstata tem menores chances de sequelas e maiores possibilidades de cura. Por isso que é de extrema importância manter a saúde em dia. Saiba mais agora no Mulheres. E sabe o que a gente, enquanto assistia a matéria aqui, a gente comentava o quanto que é bom se falar sobre isso com os filhos, não esperar que fiquem adultos, né? Porque eu acho que conscientizar sobre o cuidado e principalmente esse cuidado preventivo até é o que vai fazer com que no futuro a gente tenha menos casos de cânceres que são encontrados na próstata tardiamente, né? Exatamente. O fundamental é a conscientização, não só do adulto, eu acho que do adolescente já tem que começar a ir no médico do homem. Quem que é a referência do médico do homem? Assim como vocês têm o ginecologista, o médico do homem é referência ao urologista. Mas não precisa chegar à vida adulta só para cuidar da próstata. Quer dizer, o jovem já tem que começar a se habituar a ir ao urologista para checar os testículos, checar uma fimose, checar outras condições relacionadas à saúde masculina e se conscientizar lá na frente da necessidade do exame da próstata também. Que uma vez que é tratado, gente, com naturalidade, então não vira um tabu, não é? Muitos homens não vão ao urologista, adultos, porque tem vergonha, porque não foram ensinados desde criança quanto é importante o menino se cuidar tanto quanto a menina, né? Sim, a mulher leva a filha ao ginecologista. Sim, é. E quem leva o menino ao urologista? Isso ainda é uma lacuna. É uma lacuna, porque se a mãe leva, o menino não se sente tão à vontade. A não ser que ela fique na sala de espera, que é importante também a gente, não é? A gente pensa nisso, ou que o pai leve o garoto. Ou o avô, ou o tio. O avô, né? Importante. Vamos aos nossos mitos e verdades, porque tem muitos, por sinal, para a gente abordar. O câncer de próstata só atinge homens idosos. Isso não é mito. É mito, né? É, obviamente que o câncer é mais prevalente quanto maior a idade. Mas a recomendação é a partir dos 45 anos que o homem começa a fazer esse check-up periódico. É lógico, se tiver um sintoma, uma infecção urinária, sangue na urina, qualquer outro sintoma que ele julga que não é normal, tem que ir antes, independente da idade. Pode ser até bem jovem. Pode, não é o mais frequente. Mas tem que ir, porque pode não ser câncer de próstata, mas pode ser um outro programa de saúde masculina, né? Com certeza. Vamos ver mais um? O ritmo da atividade sexual influencia no desenvolvimento da doença. Então, existe um estudo só, australiano, que fala que uma maior frequência de ejaculação diminuiria a incidência do câncer de próstata. Mas é um estudo isolado, não foi comprovado com outros estudos. De qualquer maneira, a gente não vai indicar como prevenção isoladamente uma ejaculação super frequente. É só seguir a demanda do casal, do paciente, não pode ser nem de mais nem de menos. Mas não é isso que vai prevenir o homem de ter um câncer de próstata, né? Não, isoladamente não. E é até perigoso quando a gente vê uma pesquisa só, uma isolada como essa, porque os homens pensam, ah, então tá bom, então eu vou fazer mais sexo e não preciso ir ao médico. Exatamente, é. E é uma grande bobagem isso, né? Sim. Vamos ver mais uma? Histórico familiar pode aumentar o risco deste câncer. É, o histórico familiar, do ponto de vista genético, se ele tem pai que teve câncer de próstata, tios, ele tem uma maior chance, irmãos, ele tem maior chance de desenvolver a doença. Não quer dizer que vai desenvolver, porque cada um tem um estilo de vida. O estilo de vida aumenta a incidência do câncer de próstata. Por exemplo, uma população que saiu do Oriente Médio e foi morar nos Estados Unidos, numa dieta diferente, tudo, ele aumentou o índice de câncer de próstata, comparando com a população que continuou vivendo no Oriente Médio. Então, a gente sabe que não é só o fator genético, é o fator diário de uma dieta saudável, uma atividade física, evitar a obesidade, são vários fatores que vão colaborar para prevenir o câncer de próstata. Então, mais uma vez, uma dieta desregrada, cheia de gorduras, de conservantes, tudo pode propiciar e mais sedentarismo o aparecimento do câncer de próstata, né? Sim. Gente, não adianta o negócio de a gente fazer a coisa certa. Para homens, para mulheres, para todas as pessoas de todas as idades, né? É, vida saudável reflete não só na próstata, reflete no coração. No todo, né? A dieta boa para o coração é boa para a próstata. Então, você tem que cuidar da sua vida, do seu corpo todo e não pensar numa área isolada, né? Exato. Vamos ver mais uma? O diagnóstico é realizado por meio de exames de toque e de sangue. É, o exame de sangue é uma coleta simples e vai medir no sangue o chamado PSA, que é o antígeno prostato específico. O PSA é específico da próstata, mas ele não é específico para o câncer de próstata. Então, uma elevação de PSA pode ser um aumento benigno da próstata, pode ser uma inflamação na próstata ou até o câncer, mas ele não é específico. Então, somente o PSA isoladamente não dá garantia do diagnóstico do câncer de próstata. Então, o exame físico, como médico, desde aos primórdios, o médico tem que examinar o paciente, tem que tocar. Examinar a próstata, por ser uma glândula que está interna no corpo, ela fica interna na pélvis, olhando por trás, dentro da pélvis, aqui é a próstata, a bexiga e o reto. Então, é preciso para sentir a glândula. O toque, né? O toque, que é essa consistência. A consistência dela normal é essa. É. Como se fosse aqui na palma, semelhante à palma da mão. E quando esse homem está com a próstata aumentada, ou que mudou de textura, ou de intensidade no toque, é isso? É. O toque eu vou sentir o tamanho, porque esse é o tamanho normal. Tá. Aí, se está aumentada, a gente sente no toque, no exame físico, não precisa de ultrassonografia, não precisa de nada. Ou também a característica dela, né? Quer dizer, está mais dura, a consistência, né? A consistência. Então, a consistência da próstata é essa, a consistência, que é da palma da mão. Então, quando a gente examina, eu estou à procura de algum nódulo, algum caroço. Assim como vocês se autoexaminam na mama, só que a próstata, por estar localizada no interior da pélvis, a gente não tem acesso para fazer autoexame. Mas é o que acontece... Por isso que precisa ir no urologista. Com os exames de colo de útero, que a gente faz. É, tem que fazer o exame ginecológico. Gente, mas tem homem que fala assim, ai, mas eu vou fazer um exame de toque. Você já acompanhou a sua esposa ao exame ginecológico? Gente, nada disso é agradável. Por um lado unitário, assim, de você olhar a situação, não é agradável. Mas é o que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Não é verdade? Com certeza, né? Gente, a gente tem que promover saúde. É claro. E isso não tira a masculinidade de ninguém. Tem tanto mito, tem tanto conceito errado e que dificulta, né? Aliás, o câncer da próstata avançado, para quem não faz exame, um dos tratamentos é a castração. Então. Seja química, com remédio, seja cirúrgica, remoção dos testículos. Você quer coisa pior do que uma castração para o homem? Não tem como, né? Para tratar um câncer avançado de próstata. Então é preferível fazer um diagnóstico precoce e evitar uma castração. É verdade. E gente, olha, o PSA, um exame de sangue, um exame de toque que não leva nem 3 minutos. Não, é muito rápido, é segundos. E que faz a diferença na sua vida. E quanto antes você tem o diagnóstico correto, mais rápido você consegue, e maiores são suas chances de curar a doença, né? Sim. Então, tem que parar com essa história, viu? De, ai, ficar um rindo, outro rindo. Ai, agora chegando aos 45, você vai ter que fazer exame. Uma mulher não tira essa roda da outra mulher porque ela vai para o ginecologista, porque já faz parte da vida da gente. Sim. E uma mulher lembra a outra, não é? Sim. Você está indo no ginecologista, uma irmã, uma prima lembra a outra. Quando que você vai? Porque senão, gente, a gente corre risco. E para que correr risco se a medicina está tão avançada? Com certeza. Não é verdade, doutor? Vamos ver mais uma? O câncer de próstata sempre apresenta sintomas. Então, aí que é o problema. O câncer de mama no seu início também não tem sintomas. Não. Se vocês não se auto examinarem e sentirem um caroço e voltar ao seu ginecologista, às vezes antes de um ano, você não faz diagnóstico precoce. E às vezes a gente, fazendo auto exame, a gente não sente. Depende da densidade da mama, da importância da mamografia, né? Sim. Agora, o homem com essa frequência, pelo menos anual, ou às vezes até dependendo do PSA e a faixa etária, pode ser até bianual, a cada dois anos. Mas precisa ir ao urologista para fazer essa checagem, cujo objetivo é detectar se houver o aparecimento da doença no seu início. Porque aí os tratamentos são curativos e os efeitos colaterais do tratamento são muito menores, como a impotência, incontinência. Agora, já falando nisso, tem muitos homens que acham que uma vez que você teve câncer de próstata, que você não vai mais conseguir ter relação sexual, que você não vai segurar a urina. Isso tudo acontece quando o diagnosticado esse câncer de próstata no início ou não? Esse é um mito gigante. Quanto mais cedo for diagnosticado, ou através da radioterapia, ou através da cirurgia, que são as duas modalidades curativas da doença, os efeitos colaterais vão ser menores, seja na área de impotência, seja na área de incontinência. Então, agora, se ficou impotente... Tem as próteses. Tem comprimidos. Sim. Se não funcionar os comprimidos, injeções. Se não funcionar as injeções, as próteses. Ou seja, está resolvido. Você não vai ficar impotente. Ficou incontinente. Tem, às vezes, comprimidos. Tem o esfínter, que é tipo aquele aparelho de pressão... Sim, sim. Que comprime, né? Comprime a uretra e também vai tratar a incontinência. Ou seja, precisa perder o medo. Precisa perder o medo dos efeitos colaterais, até de um tratamento curativo. Mas também tem o tratamento para os eventuais... Tem solução para tudo, desde que o diagnóstico no início, né? Exatamente. Vamos ver mais as dúvidas que surgiram agora? Aproveite e mande suas perguntas. E o Juliano, é verdade que tomate e molhos à base do fruto protegem o homem contra o câncer de próstata? Então, Juliano, não é só o molho de tomate. É a dieta saudável, é o estilo de vida saudável. Se a gente procurar evitar a obesidade, comer mais frutas, verduras, evitar uma dieta muito rica em gorduras... Você está oferecendo saúde, não só para a sua próstata, mas para o seu coração, e certamente está prevenindo. A gente está falando do molho do tomate, por causa do licopeno, mas não é isoladamente você virar um comedor de tomate... Vai comer só tomate, né? E que vai resolver a sua vida. Mas é uma... Está dentro dos princípios de uma dieta saudável, com frutas, verduras, evitar o sobrepeso, uma atividade física regular. E a atividade física não é o futebol de final de semana, né? É, precisa ter uma constância. Porque também aí vai, joga o futebolzinho no final de semana. Se enche de cerveja e de churrasco, pronto, o que adiantou? É. Não é? Tudo bem, você fala melhor que nada. É, na balança, o que ele ganhou de um lado, perdeu do outro. Ficou 0 a 0. É. Então, para a saúde, nunca dá para ficar 0 a 0, né? Não, é melhor ficar no lucro, né? Melhor ficar no positivo. Vamos ver mais um? José, a vasectomia pode aumentar o risco de câncer da próstata? Não, isso teve alguns estudos que já mencionou, mas não foi comprovado. É. A vasectomia é um método, quando o casal não quer mais ter filhos, uma relação estável, é um método muito confiável para anticoncepção, controle de planejamento familiar, principalmente quando a mulher não tolera os outros métodos. E é um método que a gente tem que divulgar para um planejamento familiar e é seguro, não aumenta o câncer de próstata. Também alguns homens acham que a vasectomia faz com que o homem não tenha mais ereção como antes. Isso é uma verdade? Não. Não, nada a ver, né? A vasectomia é apenas a ligadura de um tubinho, parece um espaguetezinho, chama ducto deferente, que só impede a passagem dos espermatozoides. Agora, o testículo, ele tem dupla função. A produção dos espermatozoides para a fertilidade e a produção da testosterona, que é o hormônio masculino. Mesmo a vasectomia é feita a vasectomia, você não está impedindo a produção de testosterona. Agora, o homem com a idade, ele vai abaixando a sua testosterona. Então, você não vai só no urologista para fazer checagem da sua próstata. Vai fazer checagem dos níveis hormonais, assim como vocês também fazem. Sim. É a andropausa, né? Que seria a menopausa. A referência da menopausa para a mulher é a andropausa para o homem, né? É. É que a menopausa é a pausa da menstruação. É a andropausa é a diminuição. É uma diminuição lenta e progressiva. Então, acaba não sendo uma pausa. Mas é um termo muito aceito, andropausa. Até para o homem entender, né? Quão parecido pode ser, mas quão rápido você consegue tratar também com a reposição hormonal, né? É muito simples tratar. Às vezes, um simples estímulo ao testículo, ele passa a funcionar melhor. Não precisa nem dar a testosterona. Ah, é? Aham. Então, muito mais fácil, né? Mas precisa fazer o diagnóstico. E precisa aprender com o médico também o que é o ideal para você resolver. E você sabe que uma das coisas que reflete a queda da testosterona, quando se castra um animal, castra para ele engordar. Sim, é verdade. Ele engorda bastante. O homem com baixa testosterona vai funcionar do mesmo jeito. Então, talvez aquele homem que, de repente, começou a engordar demais, aumentou demais a circunferência abdominal, esteja com uma baixa hormônica hormônica. Sim, tem que checar. Tem que checar direitinho. Então, vamos ver mais um. Edson, foi três vezes no urologista, mas ele não quis fazer exame de TOC. Apenas exame de PSA. Devo exigir? Aí depende da análise do urologista. Quando foi feito o exame, dependendo da situação, ele pode naquele ano pular o exame. Mas já foi três vezes? Mas se é uma... O paciente gostaria de ser examinado, é óbvio, que aumenta a eficácia da detecção. Por que não fazer, né? Por que não fazer. Então, a questão, se ele realmente foi três vezes e gostaria de ser examinado, ele fala com o urologista que gostaria de ser examinado. Mas o sensato é fazer o TOC associado ao exame de sangue. É a mesma coisa. A gente vai no ginecologista e ele fala, como a senhora tá, faz outros exames e não olha a parte genital. Então, o que adiantou a gente ir? Exato. Não é verdade? É, a medicina, o médico ainda não pôde ser substituído pelo computador. Não, não dá. Por quê? Tem a experiência do TOC, da palpação. Então, essas coisas não dá pra substituir a experiência e a sensação, o feeling, né? Pra fazer o diagnóstico. Mas pode acontecer do exame do PSA dar normal pra esse homem e ele tá com câncer de próstata? Sim. Pode, né? Então, em 20 a 25%. Olha aí, é um número alto, né? Tanto é que a pesquisa hoje que se busca é que venha um exame mais específico que o PSA. O PSA não é tão específico assim. Ele é um auxiliar só, né? É um auxiliar. Por isso que o TOC acrescenta. Uma coisa não invalida a outra. É uma somatória. O diagnóstico médico é um quebra-cabeças que a gente vai juntando as peças pra fechar o diagnóstico. Não pode ser uma pecinha isolada. Então, Edson, muda de médico. Você fala, ah, mas sistema público. Gente, sistema público, ninguém te faz um favor pra te atender. A gente paga e paga caro por isso. Vai num outro urologista e também fala o que tá acontecendo. Por que que você foi três vezes naquele médico que não te atendeu direto. Não é verdade? A gente só vai conseguir, gente, fazer esse tipo de atendimento melhorar quando todo mundo começar a reclamar e exigir que as coisas sejam feitas de uma forma correta. Simples assim. Dá trabalho, dá. Mas se a gente não tiver essa dedicação a esse trabalho, a gente nunca vai ter um sistema público de saúde digno do que a gente precisa, né? E o que a gente paga também, né? Vamos ver mais um. Patrícia, gostaria de saber se existem alguns sintomas pra detectar o problema de próstata. Então, no início, não tem sintomas. Não tem nada. Porque o câncer começa pequeno, é uma célula que começou a se multiplicar e aquilo vai crescendo. Até causar uma obstrução pra urinar ou disseminar pro resto do corpo, não dá sintomas. Então, mesmo sem sintomas, tem que fazer o exame periódico. Agora, se tiver sintomas como dificuldade pra urinar, infecção de ardência pra urinar, uma maior frequência de ir ao banheiro, é, obviamente, que precisa antecipar o exame periódico. Mas não quer dizer que isso é sintoma do câncer, tá? Pode ser sintomas até de uma infecção urinária sem câncer. Quer dizer, o homem pode ter uma metástase desse câncer que começou na próstata e não sentir nada, né? A metástase do câncer de próstata, geralmente, são metástases ósseas. Coluna. Então, aqueles que têm dor óssea de coluna, não fica pensando que é só o nervo ciático. Ou o mau jeito, né? O mau jeito. Mas aí, já é um câncer avançado. Quer dizer, ele ficou, ou nunca fez o exame, ou tá anos e anos sem procurar. Porque o câncer de próstata é um câncer de crescimento relativamente lento em relação a outros cânceres do corpo. Quer dizer, deixar um diagnóstico tardio é porque foi um... Um desleixo muito grande, né? Um desleixo muito grande, é. Vamos ver a última pergunta, gente, de quem é? Carlos, minha urina está saindo com um pouco de sangue. Pode ser sintoma de câncer na próstata? Não, o sangue na urina não é, isoladamente, não é um específico do câncer de próstata. Pode ser uma infecção urinária, pode ser um pólipo, pode ser até um tumor nas vias urinárias como um todo, né? Não é específico. Mas, obviamente, tem câncer na urina, precisa ir ao urologista. Aparecer o sangue no médico, né? Exatamente. Olha, gente, vou lembrar só que esse nosso espaço aqui é de prestação de serviço, pra gente esclarecer. É a gente falar desse dia que é o dia tão importante, que é uma data que a gente tem que sempre lembrar. O dia mundial de combate ao câncer de próstata. Mas lembrar hoje? Lembrar. Mas se conscientizar. Então, você que é mãe de meninos, assim como você que é mãe de meninas, orienta suas filhas a cuidarem da saúde genital. Faça o mesmo com seus filhos, leve no urologista, peça pro pai levar, se você acha que o seu filho vai se sentir mais à vontade. Ou um tio, ou que você leve e fique lá fora. Mas alguma coisa tem que ser feita. Sim. E conversar com o menino desde pequenininho, gente. E você que tem um marido, você que tem um namorado, também. Nem que você tenha que ir junto, você entra na sala de espera e incentive ele a se cuidar. Porque o homem só vai ao médico quando tá se sentindo muito mal. Porque quando ele tá só se sentindo mal, ele toma um chazinho e diz que melhorou, não é? Exato. E aí, quando descobre, já é tarde, né? E tem coisa mais triste, doutor Paulo, do que isso? Não tem, né? Olha, vou passar pra vocês o site do doutor Paulo Egídico, urologista. Qualquer informação que você queira, entra lá, que tem mais ideias do que você pode fazer. Pra você cuidar da sua saúde, você é homem, do jeito certo. Acesse www.drpaulo.com.br. Você tem muitas informações lá. Queria sugerir algum tema da urologia? Pode, mande pra gente. Doutor Paulo, retorna e a gente esclarece pra você. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.